Cama Rufa é uma cidade, ainda na época das caravelas, que era um entreposto de produtos da região, que já tinha muita produção, madeira aqui, uma região muito rica. E aí eles fizeram uma parede de pedra dentro da água, que é uma armadilha, então um canal é a coisa mais linda e reta, aí você vem dele reta e tem uma parede de pedra, sub-médio. Aí você tem que chegar num certo lugar do canal, aí você vai numa margem, vai na outra, vai na outra, faz um S para poder chegar na cidade. Entendi. Como eles não queriam fazer um forte, e todo o transporte aqui é, que eles vão indo por água, a melhor coisa que eles poderiam fazer era bloquear o barco lá de casa. Tchau. 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 que está faltando ali, para a gente poder fechar o compito, ficar confortado, enquanto você vai arrumando a cozinha, ainda vamos ali na ilha para você conhecer e tal, conhecer a pessoa. Pegar o stand-up. Pegar o stand-up para eu deixar aí, talvez. E o equipamento é o mesmo, pega o tapete, tem aqui ou não, tem? Mata aí o que eu entrego hoje, eu vou com lá, eu peguei o que está mandando. É rapaz, bota aí para você e eu vou aqui. Dica de lavar prato em barco, quanto menos sabão você botar, melhor. Não precisa tirar aquele sabão que você tiver em casa, porque senão você vai gastar uns 50 litros de água para tirar o sabão. Então está secando muito a maré. Então lá na cachoeira vai secar muito. Vai. Então a lua está quase cheia, a lua está me aguento, olha, vem até aqui, escute. Essa é a maré de lua nova. Escuta, é aqui, ela vem até aqui hoje, hoje ela já vem até aqui. Ah, está de lançamento. Lançamento. Tá bom, então vai ser bom para sair da cachoeira. É. Então você chegando lá para a maré cheia, três rodatários, a maré está bonitona. É. 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 Eu já vim aqui, aqui o padroeiro é São Jorge. E aí eu vim aqui, tinha festa ali, festa aqui na praça, com banderola, pernece, barato aqui. Essa é a igreja aqui da ilha. É. 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 Pega, vamos embora.